Em 2030, você não terá nada e ficará feliz. Daí você vai poder alugar aquilo que você quiser e será entregue por um drone. Isso foi dito em 2016 pelo presidente do Fórum Mundial de Davos. Mas não foi aí que tudo começou. Tudo teve início no começo do século XX. Eles eram marxistas, fazendo uma revisão das teses de Marx. E isso na escola de Frankfurt. Daí, não esqueçam, eles fugiram para os Estados Unidos se infiltraram nas universidades, impondo a teoria crítica da escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt. Tchau, tchau. 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 Desculpa o mau jeito dos rapazes. Não, não estudaram em Harvard. Quem são vocês? Pra que essa violência toda? Que palhaçada é essa. Eu quero o meu advogado. Desculpa outra vez. Eu não tinha como mandar um convite. Mas vamos direto ao ponto, ao assunto. A tua modéstia impede que você não perceba o alcance de seus textos, blogs, milhares de seguidores, aulas extras que você costuma dar fora do currículo e que mesmo em espaços internéticos, meu rapaz, acabam apoiando muita gente. Você não tem a mínima ideia. Muita, muita gente. Nem tudo pode ser dito ou divulgado como você tem o péssimo costume de fazer. Textos? Textos? Textos. Quem é você? Eu? Nós? Nós somos uma espécie de copidescs, revisores, auditores de textos impróprios. Você é um revoltadinho obscuro, um professorzinho de quinta categoria, mas tem uma grande qualidade. Você sabe o que está fora do ar. Você sabe o que está fora da ordem. Dessa ordem estúpida e preservada estupidamente. Mas por que vocês estão preocupados comigo? Eu sou apenas um anônimo professorzinho de quinta categoria. O senhor mesmo me classificou. É porque tem uns pretenciosos e arrogantes como você que acreditam que podem parar um projeto que não tem pressa. Porque as pessoas... As pessoas... Nós pensamos pelas pessoas. Sete bilhões, meu rapaz. Sete bilhões... Poluindo, devorando as entranhas de um planeta que já está carcomido como uma fruta podre. E seja honesto, meu rapaz. Desses sete bilhões, quantos têm a mínima consciência da própria existência e que mais não fazem do que comer, dormir e procriar? Comer, dormir e procriar. Comer, dormir e procriar. Como. Como coelhos. Coelhos. sem a menor consciência e que estão destruindo as reservas, todas as reservas desta bola solta e atônita num espaço diferente. Um espaço totalmente muito diferente. Você sabia que em 2050 serão necessários três planetas-terra para alimentar a humanidade? Meu ridículo meio de comunicação. Rabiscos que mal são percebidos por uma legião de imbecis. Bingo, essa legião de imbecis é que se tornou excessiva num planeta mais apropriado para abrigar 500 milhões de pessoas, vá lá que seja, um bilhão de viventes compatíveis com os recursos existentes agora para no planeta. E num futuro não muito distante, a nossa amável, poética e querida Gaia estará oca, exaurida de recursos, e as pessoas estarão se entredevorando como canibais. desculpa, eu... eu tremo um só de pensar nessa... terrível possibilidade. Abre a boca. Isso, abre a boca. Mais um pouco. Diga A. A. Mais alto. A. A. Mais uma vez. Muito bem. A tendência permanente da espécie humana de crescer além dos meios de subsistência é uma das leis gerais da natureza viva. E não há motivo algum para crer que isso mudará. A. a saída, se eu estou entendendo, é eliminar seis bilhões de seres humanos, seis bilhões de seres humanos que serão descartados. Subtraídos. Melhor assim. Subtraídos, se eu posso tranquilizá-lo sem um gesto de violência. Sem o menor gesto de violência. Mas isso é teoria furada do Maltos? Sempre haverá alimento na terra? Nós investimos no descrédito do Maltos. que tudo não passava de um delírio do bom e velho clérigo que haveria sempre alimentos para multidões, multidões, multidões. Mas cá entre nós o velho Maltos tinha razão. Mas e os seis bilhões de seres humanos? Chegou lá. Como eu expliquei, o nosso projeto não tem pressa. Uma humanidade que não se reproduza fatalmente se extinguirá com o tempo. E nós somos a vanguarda para preservar a espécie humana, para descartar o excesso. Infiltramos em todas as culturas mediáticas uma nova e mentirosa artificial evolução de costumes. matematicamente. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. A agenda. Daí o poderoso lobby da desconstrução da masculinidade. Do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Da liberação do aborto. Da legalização das drogas. Da promiscuidade de toda a sociedade. E disseminamos o relativismo. A ausência de certezas. A desconstrução da gramática. Inventamos a linguagem neutra. Tudo pode ser de um jeito. Ou de outro jeito. Ou de nenhum jeito. O caos como matéria-prima. A divisão da sociedade. O caos como matéria-prima. A desconstrução da família. A desconstrução da religião. Bal. Volta a reinar. E aos recalcitrantes. Nós replicamos com o politicamente correto. O que é isso, rapaz? O que é isso, rapaz? Você é homofóbico? Você é racista? Você é machista? E a sociedade é totalmente acovardada. Responde com silêncio e com a omissão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então não é uma teoria da conspiração como alego e divulgo os otimistas? Nós somos os otimistas que divulgamos essa teoria. O grande truque do diabo é fazer de conta que ele não existe. A caixa de Pandora foi aberta. A caixa dela sairá um mundo mais humano, mais harmonioso, com a natureza preservada. Isso é utopia. Isso é loucura. A terra é imensa. Cabe o dobro da população atual. Eu concordo. Mas você teria que educar esta tua superpopulação para que ela pudesse administrar com consciência os recursos do planeta. Isto é utopia? Não ? Não? Não é? Não é? Não é? Não é? Não. Não é? Não. E, em consideração a você, nós ficaremos com um bilhão de pessoas no planeta. A tendência permanente da espécie humana de crescer além dos meios de subsistência é uma das leis gerais da natureza viva, e não há motivo algum para crer que isso mudará. População, quando cresce sem controle, ela cresce em projeção geométrica. Já os recursos, eles crescem em projeção aritmética. E pro bem dessa teoria, eu serei eliminado, porque eu sei o que não devia saber. É isso! Claro que não. Você voltará para a sua sala de aula como o bom professor que você é, e vai continuar a alertar as pessoas sobre a sua teoria. Mas a tua angústia, é que ninguém vai acreditar em você. zumbarão de você e continuarão a afirmar que tudo não passa de mais uma teoria da conspiração. A tristão! Dr. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desculpa, eu não quis incomodar. Dormir? Direto e pesado. Tá bem? Trabalho demais não dá, né? Mas faz o seguinte. Quando o senhor sair, eu dou um jeito aqui nessa sala. Ou não dou um jeito. Na verdade, hoje em dia, nunca se sabe ao certo o que é dar um jeito. Não é mesmo? Tudo pode ser de um jeito. Ou de outro jeito. Ou de nenhum jeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.